E aí galera do YouTube, beleza? Aqui fala Gustavo do canal Desagames Vamos começar mais um vídeo, RIPO VS POBRE 1 Numa nova playlist, deixe seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta! É, do meu ioiô mesmo! Invoca! Ah, mandou o ioiô, olha, olha! Invocadex! Olha lá, olha! Olha, mandou o meu celular! O óculos, olha! É, boy, mandou o óculos, olha, gente, conta! Carrinho, olha, cinco centavos! Carrinho, olha, tudo! Nova bola de futebol, olha! Da Naira, sem fondos! De play! É, boy, joga no joguinho da minhova, é? Pai, joga no GTA 5, daqui a pouco eu vou jogar FIFA 16 no meu PS4, boy! Pessoal, voltamos aqui! Estamos acabando aqui o RIPO VS POBRE 1 Não se esqueça que estará em breve o RIPO VS POBRE 2 com mais ideias! Quer dar uma palavrinha aí, Gustavo? Deixe seu like, se inscreva no canal! E peraí, pessoal! É só isso, só isso, só isso! E foi! E foi! E aí